Ai, agora que eu já tomei meu cafezinho, eu não sei se eu estou de bom humor ou mau humor. Ai, eu estou de bom humor, porque eu já estou com a minha barriguinha cheia agora. Bora, salinha! A mamãe trouxe doces! Oba, mamãe! Doces! Que delícia! Agora que eu estou de bom humor mesmo com o meu fofinho! Ai, bebecinho! É um docinho que você adora! Ai! Que eu adoro! O que será? Eu gosto de tantos doces! Ai, como a mamãe é muito bozinha, eu vou dar dicas! É molinho, começa com a letra F e termina com a letra I! Nossa, mamãe, já faço demais! Eu já sei o que é! E você aí de casa já sabe! Comenta aí que a Marcelinha quer saber! É claro que é balinha fina e babãe! Você aceitou, bebecinha! Ai, eu sou demais! Toma, meu amor! Me dá, me dá, me dá, me dá! Mas essa filha aqui é tudo pequenininha! Eu nunca vi! Ai, meu amor! O preço dela é A! Tudo pequenininha também! Ai, eu queria se me gravar! Não fui pra nada pela minha mãe! Eu nunca vi! Eu acho que tá tudo pequenininha também!